Olá bilingües, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vim trazer um assunto que vocês perguntam muito, pedem bastante desde quando eu comentei aí que eu tava parando o curso do Mayra, então eu cheguei na sexta etapa e na verdade eu considero sim que eu meio que terminei ali, que eu já concluí o que eu deveria fazer dentro do curso eu não acredito que lá dentro do curso de inglês tenha algo mais que eu possa sugar, que eu possa continuar ali pra evoluir então pra mim já encerrou, mesmo que eu não tenha feito absolutamente tudo que tem dentro da etapa 6 eu fiz o que é básico ali, o que é pedido na etapa 6 eu comecei a fazer, então algumas coisas eu segui mas em algum momento eu senti que já era hora de parar, que já tava o suficiente, que a partir dali não era algo que ia me fazer evoluir e sim perder meu tempo e esse tempo eu poderia investir em outras atividades, que foi o que eu fiz e aí eu vou contar aqui pra vocês o que aconteceu, o que me levou a tomar essa decisão e pessoal, só um adendo aqui pra quem caiu de paraquedas nesse vídeo eu falo a respeito do meu aprendizado de inglês, mas eu fiz um curso de inglês aí, que foi o curso do Mayro Vergara se você tem curiosidade a respeito do curso dele, tem vários vídeos, tem playlists aqui no canal então vocês podem acessar aí as minhas playlists, elas estão bem separadinhas e eu explico aí o que é o curso, como funciona o curso, mas também dou dicas no geral dou dicas de como você pode melhorar aí o seu aprendizado, dicas de leitura, dicas de rotina no geral pra você praticar aí o seu inglês, então se você tem interesse, se inscreve no canal já aproveita e deixa o like aqui logo no início do vídeo e vamos conversar aí a respeito de como foi a minha vida aí em relação às últimas etapas desse curso que eu fiz e que me ajudou bastante então pra entender porque eu tomei essa decisão, a gente volta e eu analiso o que isso aconteceu lá no início da etapa 5, o que me fez caminhar pra essa decisão começou lá porque eu decidi fazer a etapa 5 em um ano e aí eu poderia tanto escolher fazer em 6 meses quanto um ano e eu poderia tanto decidir também fazer a etapa 5 junto com a 6 que hoje vendo, olhando pra trás, eu acredito que seria o certo no meu caso que eu deveria ter feito as duas etapas juntas porque assim eu acredito que eu concluiria, eu conseguiria talvez concluir aí a etapa 6 que não foi o que aconteceu quando eu termino a etapa 5 e entro na etapa 6 e me deparo com o conteúdo ali dentro, com o que é pedido ali na etapa 6 que foi algo assim que me fez voltar ali pra etapa 3 mais ou menos que fez eu sentir que não estava evoluindo, mas sim regredindo e essa sensação de regressão teve muito impacto aí também nessa decisão e aí eu vou começar a explicar pra vocês como é que funciona a etapa 6 que vai clarear um pouco mais o entendimento de vocês aí porque que eu decidi por isso aí, optei por fazer dessa forma finalizar aí a etapa 5, fiz algumas coisas ali da etapa 6 e por fim comecei a investir meu tempo a aumentar o tempo de algumas coisas que eu já fazia na verdade que é a leitura, que é o listening, enfim que é mais essa imersão mesmo em vez de continuar praticando com os cards que a gente recebe na etapa 6 então a etapa 6 consiste em basicamente você treinar com cards de gramática e cards temáticos variados temas academia, casa, escola, aeroporto, enfim são vários temas bem fragmentados ali, sedimentados de uma forma que você estuda cada card conforme você quer na verdade você pode pegar o card de aeroporto quero estudar, quero estudar o card de cozinha então você pega conforme você deseja estudar então você pega conforme o que você sente que tá faltando no seu vocabulário e isso eu acho um ponto muito bacana e aí o que não funcionou pra mim? não funcionou pra mim por quê? esses cards vêm em português e você escreve em inglês e aí por que que não funciona? eu acredito que isso pode funcionar pra muita gente porque é um exercício muito bacana você virar a chavinha ali do português pro inglês você colocar ali de forma diferente porque a gente sabe que a estrutura da língua muda e você vai ter que tá com aquilo afiado pra você conseguir completar os cards ali mas não funcionou pra mim a inclusão do português novamente dentro de uma rotina que já era feita 100% em inglês então foi esse o ponto que fez eu sentir que eu tava regredindo mesmo que aquilo ali fosse levar a uma certa evolução eu não tava sentindo isso e também teve a questão de quando eu pego ali os cards de gramática são cards muito básicos são cards que eu já tinha visto na etapa 3 e aí isso ficou bem sedimentado pra mim eu consegui aprender muito bem com os cards de gramática ali com aquele conteúdo dos cards de gramática lá na etapa 3 onde ele dá as aulas separadamente eu já tinha aquilo bem fixado na minha mente mesmo então eu não senti que eu precisaria daquilo naquele momento não era o que tava faltando dentro da minha rotina e aí um dos fatores que eu acredito que contribuiu muito pra isso foi ter passado um ano na etapa 5 e aí como eu falo pra vocês né essa decisão começou lá atrás porque como eu passei um ano inteiro fazendo a etapa 5 a etapa 5 consistia em algumas aulas ali no portal não são muitas aulas e você fazer bastante mar você fazer bastante mineração você faz bastante card então você de certa forma se imerge ali no inglês você aprende a ter essa independência e continuar imerso ali dentro do inglês de uma forma que quando volta pra um assunto mais básico já não é algo que você sente que precisa que foi o que pegou ali pra mim naquele momento e foi como vocês puderam acompanhar aqui no canal mesmo durante esse ano aí que eu fiquei na etapa 5 eu mostrei muita coisa que eu fiz então nesse ano eu fiz aula de conversação eu li bastante em inglês eu li uns 7 livros em inglês o que por si só já trouxe bastante evolução pra mim tanto em questão de vocabulário, de gramática firmou bastante o que eu precisava ali fora série, filme, vídeos no YouTube eu consumi muito inglês nesse ano aí que eu poderia estar fazendo a etapa 5 e 6 juntas que eu fiz só a etapa 5 e aí eu chego lá na etapa 6 me taco português ali como eu falei pra vocês né numa rotina que já era totalmente em inglês e foi algo que pra mim não foi possível encaixar eu até tentei por um tempo eu larguei ali os cards de gramática e fui pros cards temáticos e de novo eu estava sentindo não, não é isso que eu preciso porque por exemplo nos cards de profissão eu peguei os primeiros cards ali e tinha algumas profissões que eu não sei o nome delas nem em português e aí esse é um dos critérios pra eu colocar uma palavra lá nos meus cards no Anki né era um dos critérios essa palavra eu sei em português eu uso essa palavra é algo que tá no meu cotidiano tá no meu dia a dia se a resposta for não pra que que eu vou colocar aquele card ali porque claro gente eu tô estudando inglês é pra me comunicar mais no básico mesmo eu não quero ser expert em nada eu não quero me aprofundar em nada muito específico eu quero falar o inglês geral então pro inglês geral eu acho que não precisava eu não vi tanta utilidade ali em alguns cards específicos e nos outros já era coisa assim que já tava na minha rotina já tava no meu dia a dia e foi basicamente isso aí que aconteceu eu não consegui me adaptar a voltar ao português sentindo que era uma de certa forma regressão ali pra mim quando eu volto tudo em português ali os primeiros né a fronte do card ali toda em português e eu tendo que passar isso pro inglês e era algo que eu já conseguia fazer bem eu já consigo fazer essa transição de forma ok mas também não é algo que eu vou utilizar na minha vida né não é algo como se eu fosse ser uma tradutora que eu precisasse traduzir palavra por palavra ali do inglês pro português ou do português pro inglês enfim eu não era algo que eu sentia que ia me agregar tanto valor quanto se eu pegasse esse tempo e investisse em outras atividades como listening a leitura ou até mesmo tentar aí começar o curso de espanhol que como vocês viram até hoje eu não consegui começar eu tenho fé que uma hora eu vou conseguir encaixar na minha rotina porque é aquela coisa né gente às vezes não é porque a gente tá sem tempo é por causa das prioridades que a gente escolhe encaixar no tempo que a gente tem e no momento eu ainda não consegui encaixar o espanhol como prioridade dentro do tempo que eu tenho mas eventualmente assim que eu fizer isso eu vou mostrar pra vocês aqui vou mostrar esse processo aí do espanhol também e eu espero que o espanhol eu consiga mostrar desde o primeiríssimo dia porque o inglês é algo que eu mostro aí pra vocês eu acredito que desde a etapa 3 ou 4 mais ou menos que eu comecei aqui mostrar pra vocês como é que funcionava a rotina o que que eu tava fazendo e no espanhol não no espanhol eu acredito que eu vou ter essa oportunidade e pode ser bacana aí também pra quem já tá fazendo pra quem já começou e se você tem acesso aí ao curso do Mairo me conta você já faz o curso de espanhol ou de francês também que já tá lá ou por enquanto você tá no inglês você ainda não terminou o inglês e vocês pessoal que chegaram aí na quinta etapa na sexta etapa me contem a experiência de vocês se foi algo parecido se foi diferente se você tá tendo alguma dificuldade aí em relação a isso me deixa saber aqui nos comentários e pessoal se você gosta do meu canal se você gosta do tipo de conteúdo que eu trago aqui em relação ao aprendizado do inglês aprendizado de idiomas porque agora né talvez dê pra incluir o espanhol aí vamos ver o que acontece mas se você gosta desse tipo de conteúdo já me segue se inscreve aí no canal e deixa o seu like também que é muito importante pra você você pode não fazer diferença é só um cliquezinho mas pra mim é muito importante faz muita diferença aqui pro canal e não esquece de ativar o sininho aí também pra receber os meus conteúdos e eu vejo vocês nos próximos vídeos tchau